Queridos amigos e irmãos, domingo passado começou em Paris uma reunião importante sobre as alterações climáticas, onde a comunidade internacional como tal se confronta mais uma vez sobre esta problemática. Seria triste, disse o Papa Francisco em Nairobi, no Quênia, que é até catastrófico se os interesses particulares prevalecessem sobre o bem comum e chegassem a manipular as informações para proteger os seus projetos. Neste contexto internacional, em que se põe o dilema que não podemos ignorar de melhorar ou destruir o meio ambiente, cada iniciativa, pequena ou grande, individual ou coletiva, tomada para cuidar da criação, indica o caminho seguro para aquela criatividade generosa e dignificante que põe a descoberto o melhor do ser humano. O clima, disse o Papa, é um bem comum, um bem de todos e para todos. As mudanças climáticas são um problema global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas, constituindo atualmente um dos principais desafios para a humanidade, cuja resposta deve integrar uma perspectiva social que tenha em conta os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos, pois o abuso e a destruição do meio ambiente aparecem associados simultaneamente com um processo ininterrupto de exclusão. Esta conferência sobre o clima é um passo importante no processo de desenvolvimento de um novo sistema energético, que dependa o mínimo possível dos combustíveis fósseis. Busque a eficiência energética e se estruture sobre o uso de energia com baixo ou nulo conteúdo de carbono. Estamos perante o grande compromisso político e econômico de reconsiderar e corrigir as falhas e distorções no modelo atual de desenvolvimento. O Acordo de Paris, diz o Papa Francisco, pode dar um sinal claro nesta direção, desde que se evite, como já o Papa teve ocasião de dizer diante da Assembleia Geral das Nações Unidas, se evite a tentação de cair num nominalismo declaratório com efeito tranquilizador sobre as consciências. Devemos ter cuidado com as nossas instituições para que sejam realmente eficazes. Por isso, o Papa espera que esta conferência sobre a situação climática da Terra leve à conclusão de um acordo global e transformador, baseado nos princípios de solidariedade, de justiça, equidade e participação, e vise a consecução de três objetivos complexos e, ao mesmo tempo, interdependentes. A redução do impacto das alterações climáticas, a luta contra a pobreza e o respeito pela dignidade humana. Apesar de tantas dificuldades, vai-se afirmando a tendência de conceber o planeta como pátria e a humanidade como povo que habita uma casa comum. Nenhum país pode atuar à margem de uma responsabilidade comum. Se queremos realmente uma mudança positiva, devemos aceitar humildemente a nossa interdependência, isto é, a nossa sa interdependência. O problema surge quando pensamos que a interdependência é sinônimo de imposição ou submissão de uns em função dos interesses dos outros, do mais fraco em função do mais forte. O Papa afirma que é necessário um diálogo sincero e franco com a colaboração responsável de todos, autoridades políticas, comunidade científica, empresas e sociedade civil. Não faltam exemplos positivos que nos mostram como uma verdadeira colaboração entre a política, a ciência e a economia é capaz de obter importantes resultados. Estamos cientes, porém, de que os seres humanos, capazes de tocar o fundo da degradação, podem também superar-se, voltar a escolher o bem e regenerar-se. Esta tomada de consciência profunda leva-nos a esperar que, se a humanidade do período pós-industrial poderia ser recordada como uma das mais irresponsáveis da história, a humanidade dos inícios do século XXI seja lembrada por ter assumido com generosidade as suas graves responsabilidades. Para isso, é necessário colocar a economia e a política ao serviço de povoações onde o ser humano, em harmonia com a natureza, estrutura todo o sistema de produção e distribuição de tal modo que as capacidades e necessidades de cada um encontrem um apoio adequado no ser social. Não se trata de uma utopia fantástica. Antes, pelo contrário, é uma perspectiva realista que coloca a pessoa e a sua dignidade como ponto de partida e para o qual tudo deve confluir. A mudança de rumo que precisamos não é possível, diz o Papa, não é possível realizá-la sem um compromisso substancial para com a educação e a formação. Nada será possível se as soluções políticas e técnicas não forem acompanhadas por um processo educativo que promova novos estilos de vida. O novo estilo cultural. Isto requer uma formação destinada a fazer crescer em meninos e meninas, mulheres e homens, jovens e adultos, a adoção de uma cultura do cuidado. Cuidado de si próprio, cuidado do outro, cuidado do meio ambiente, em vez da cultura da degradação e da destruição. Destruição de si mesmo, do outro, do meio ambiente. A promoção da consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos permitir-nos-á o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida. É um grande desafio cultural, espiritual e educativo que implicará longos processos de regeneração que estamos a tempo de impulsionar. Muitos são os rostos, as histórias, as consequências evidentes em milhares de pessoas que a cultura da degradação e da rejeição levou a sacrificar aos ídolos do lucro e do consumo. Devemos ter cuidado com um sinal triste da globalização, da indiferença. Habituarmos-nos lentamente ao sofrimento dos outros, como se fosse uma coisa normal. Ou pior ainda, resignarmos-nos perante formas extremas e escandalosas de rejeição e de exclusão social, como são as novas formas de escravidão, o tráfico de pessoas, o trabalho forçado, a prostituição, o tráfico de órgãos. O Papa Francisco diz que é trágico o aumento de migrantes em fuga da miséria agravada pela degradação ambiental, que não sendo reconhecidos como refugiados nas confecções internacionais, carrega no peso da sua vida abandonada sem qualquer tutela normativa. São muitas vidas, muitas histórias, muitos sonhos que naufragam nos nossos dias. Não podemos ficar indiferentes perante isso. Não temos o direito de ficar indiferentes. Que o Senhor abençoe todos os representantes dos diversos países do mundo, reunidos em Paris para esta conferência sobre o clima, a tomar decisões sábias pelo bem da Mãe Terra, pelo bem da casa comum. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.